Maria, não temas. E o anjo veio de uma forma tão poderosa, porque a luz que ele viu era mais do que o sol. E ele falou que Maria estaria grávida. E daí o anjo apareceu e no sonho falou, não tem problema, pode se casar com ela. E que ele desachou a maestra Maria. E lá eles foram até a extra Maria. E lá Jesus nasceu. E aí o anjo apareceu para pastores e falou, trago boas novas de alegria. Jesus, o Salvador nasceu em Belém, na cidade de Tampão. Viram uma estrela diferente, seis magos. Davam as estrelas de cidade e eles lembraram, viram que viram o Salvador e falaram, é hoje. Então eles foram demorar um tempo. E a história vai ser de Jonas. Tchau, tchau. 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 conhecem, tá bom, gente? Mas eu vou contar. Jonas era um profeta de Deus. E um dia Deus falou assim para Jonas, Jonas, vá para Nini e fale da minha palavra. Só que Nini era uma cidade muito malvada. Eles roubavam, eles não respeitavam os mais velhos, as crianças. Jonas matavam. E Jonas falou assim, mas senhor, porque essa cidade é uma cidade muito vaga. E daí Jonas falou, não, eu não vou. Eu vou me esconder. Eu vou, eu não vou para essa cidade, eu vou para outra cidade. E Jonas fez isso. Ele pegou um barco, foi lá no fundo do porão, porque ele achava que conseguia se esconder de Deus. Olha, ele foi lá para o fundo do porão, né, ele foi lá para o porão e dormiu. E dormiu. E ficou dormindo. depois de um tempo, começou, quando estavam no meio do mar, começou as ondas e os trovões e ondas e ondas e ondas batiam e o barco ia para lá e para cá, para lá e para cá. E deles começaram a pegar as cargas e jogar no mar e não adiantavam a nada. O povo começou a desespero, oraram para os deuses, né, eles acreditavam, os marienos e não dão nada certo. Eles falaram, vamos fazer a sorte. Escreveu o nome de cada um. e um pegou e jogou e deu o juiz. Deu o juiz. Então, eles, então o juiz falou, ai, 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 é tudo culpa minha. Desobedeci a Deus e agora estou sendo castigado e jogue no mar para que assim acalme as águas. Então, antes de jogar, os marienos oraram para o Deus, né, o Deus, o nosso Deus, falaram, não nos castigue por ter matado esse homem porque ele podia morrer. Então, eles jogaram ele no mar e ele já bem fundo lá, quase morrendo, veio o peixe e nhaque comeu ele. Nossa, mas assim, você está contando isso. Você está contando isso. Você está contando para a criança a Bíblia e o profeta de Deus. Já já a gente se arrepender. não se arrepender. Não, não se arrepender. Calma, ele não morreu. Como, me desculpa por ter falado a baleia, a Bíblia não diz que é uma baleia, diz como um grande peixe. É mais ser bem provável. E de, é provável ser uma baleia. Então, o peixe engoliu ele. Como a boca era grande, ele não mordeu ele, ele engoliu apenas. E lá Jonas ficou três dias e três noites e pediu perdão para Deus. Então, ele foi jogado, vomitado. Ele, a baleia vomitou ele e ele foi jogado. sabe onde ele parou? Em Níneve. E ele foi falar da palavra de Deus. E a cidade não foi destruída. A cidade não foi destruída. Porque Deus ia destruir a cidade, mas Deus sempre ia entrar na cidade. E essa é a nossa história. E a próxima história vai ser, você sabe de quem? Vai ser um personagem que muitos conhecem. Faz uma mímica. possível adivinhar a nossa próxima história?